Pablo Marçal depende da justiça para assumir como deputado federal, entenda. O ex-candidato à presidência da República, coach e empresário, Pablo Marçal, PROS, recebeu 243.037 votos na candidatura a deputado federal por São Paulo, porém ainda não pôde ser considerado eleito. Isso acontece porque Marçal aguarda o julgamento da candidatura ao novo cargo junto à justiça eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral barrou no dia 6 de setembro a candidatura do coach à presidência, em meio às disputas internas do PROS que levaram às sucessivas reviravoltas na justiça. Após a decisão da corte eleitoral, o coach decidiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro do PL. Candidatura à Câmara dos Deputados Em setembro, a assessoria do coach confirmou a candidatura de Marçal para disputar o novo cargo. No dia 16 do último mês, o nome de Marçal já constava no site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE. E a candidatura constava como? Aguardando o julgamento. No dia 30 de setembro, a candidatura foi indeferida por um juiz do TRSP, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porém, o candidato entrou com o recurso contra a decisão. Hoje a situação do candidato está como consta na urna, candidatura cujos nome e foto constam da urna, e portanto, era possível votar no político ontem. Já a situação da candidatura está registrada como indeferido com recurso ou em prazo recursal, ou seja, candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido. No entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. A alteração para a nova situação de indeferido com recurso foi realizada no último dia 1º. No site, consta no motivo da situação da candidatura que houve, ausência de requisito de registro de Marçal, que substituiu a candidata à Câmara dos Deputados Edinalva Jacinta de Almeida do PROS, conhecida como Edijota. Segundo um texto disponibilizado no site do TSE, candidatos registrados como? Indeferido com recurso, terão seus nomes inseridos nos equipamentos, urnas eletrônicas, e concorrerão subjúdice. O que é concorrer subjúdice? Segundo o TSE, disputar uma eleição subjúdice significa que o registro de candidatura aguarda uma decisão final no recurso. Como não é possível saber se a sentença será ou não favorável, a lei permite que o candidato participe efetivamente do processo eleitoral. Os votos obtidos pelos candidatos subjúdice, como o caso de Marçal, são registrados, mas ficam congelados, e são oficialmente validados apenas após o julgamento do registro de candidatura, em situação que não há mais possibilidade de recorrer. Pablo Marçal fala que aguarda a liberação. Hoje no Instagram, Marçal repostou stories de uma apoiadora para agradecer os votos que recebeu. Obrigado pelos 243.029 votos. Vamos aguardar a liberação total do TRSP se limitou a dizer o candidato.